Deputado Chico Francisco Costa Primeiro agradecer ao meu querido colega de partido, Edinho, por ter cedido esse tempo para nós Senhores, é um caso grave que o Brasil todo está pedindo e reclamando A Companhia de Aviação Civil do Brasil tem aí um monopólio fechado em que é caso de polícia, senhores Uma passagem daqui para o meu estado do Maranhão, Imperatriz, custa 3 mil reais 3 mil reais, não sei como que é essa caixa preta Mas quando é um período que não é o período de alta estação, nós temos aí por 500 reais Não é aceitável isso, tem que dar um basta nisso Senhor ministro, que é do meu partido, tome conta disso Porque isso a população já não aguenta mais Roubarem como estão roubando da população brasileira Isso é um roubo, senhores A população daqui a pouco começa a ir para os aeroportos Obrigado